Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Daniel, eu falo da Zona Norte de São Paulo. Sou o mais conhecido no mundo do Sama como Daniel da Cuica. E passando aqui pra dizer pra todos aí que eu também apoio o canal do Tantos Dias de Detenção, do Vanderlei e do Claudinho. É um canal sensacional, iniciativa maravilhosa. Parabéns a vocês, inclusive. E pra dizer que eu também tô nesse apoio também pra ONG, que vai vir logo, logo, se Deus quiser. E pra dizer a todos que eu acredito muito na ressocialização do próximo, daquele que precisa, daquele que já pagou pelos erros dele. E ele tem uma... Acredito muito que ele possa vencer na vida. E eu acredito muito nisso. Contem comigo aí, rapaziada, no que precisar. Pra ONG, inclusive. Já falei com o Vanderlei no particular. E é isso. Total apoio aí, rapaziada. Parabéns pelo projeto. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Claudinho. Bom dia a todos os inscritos aí do canal. Eu também sou uma prova da regeneração do ser humano. Passei pelo sistema aí também no ano de 1992. E eu acredito sim na regeneração do ser humano. O ser humano é capaz. Só falta oportunidade, né? E tem várias histórias aí, né? Uma delas é a do Vanderlei, a do Claudinho, a minha e os demais companheiros aí do canal. Então, eu acredito sim na regeneração do ser humano, né? Que ele pode voltar à sociedade. Só falta oportunidade, né? Principalmente do nosso governante. Mas é isso aí. Um abraço aí, Vanderlei, Claudinho. Ficar com Deus aí, meus irmãos. Falou, rapaziada aí do canal. Ficar com Deus todo mundo aí. Mas pode ter certeza que o ser humano é capaz. Eu já estou aí desde o ano de 96 aí na rua, né? Até hoje. Graças a Deus. Estou aí regenerado. Trabalho numa empresa já há 13 anos. Então, é possível sim. Depende muito da gente, mas é possível. Tá bom? Com força de Deus. Tudo é possível sim. Tá bom, meus irmãos? Ficar com Deus aí. Deus abençoe a todos aí. E se inscreva aí no canal. Esse canal é muito legal. Leva muita coisa boa. Tantos dias de detenção. Vanderlei, abraço. Claudinho. Fala, Vanderlei, do canal Dia de Detento. Meu nome é Matheus. Moro aqui na Zona Sul. Na João Dias. Eu acredito na ressocialização de um detento. Na segunda chance. Todo mundo merece a segunda chance. Abraço pro Claudinho. Salve, salve aí a rapaziada do canal aí. Tantos dias de detenção. Aqui a gente fala o Leandro. Tô falando aqui diretamente de Itô. Mas sou da quebrada de Francisco Morato aí. E eu também acredito na ressocialização do preso aí. Todo mundo merece uma segunda chance. Forte abraço aí pra todos aí. Até mais. Salve, salve galera do canal. Meu nome é Paulo de Oliveira. Sou de Apucará, no Paraná. Então, Vanderlei. Eu sou a favor sim da ressocialização dos presidiários aí, né? Até porque eu tenho um sobrinho meu aí que ficou cinco anos e meio na tranca aí, né? Tem mais sete anos pra ele assinar ainda. Mas, graças a Deus aqui em Apucará, no Paraná, aqui tem muitos empresários que dão muita oportunidade pra pessoas assim que saem assim do cárcere privado aí, né? E eu sou a favor sim, com certeza. Você, Vanderlei, Claudinho aí, os outros demais aí do grupo aí, entendeu? É uma prova viva disso aí, né, cara? E estamos aí, juntas aí pra batalha aí, pra gente conseguir isso aí, entendeu? Um bom dia a todos aí. Paz. E vamos que vamos. Pessoal, vamos se cuidar aí, ficar em casa aí, pra se cuidar aí. Boa noite a todos os inscritos do canal. A paz do Senhor. Meu nome é Roberto. Quero saudar o meu amigo Claudinho, meu amigo Vanderlei. Quero saudar, nessa oportunidade, meu professor Nelson Pires de Almeida, que era professor da casa de detenção, no sistema prisional. Era aquele que gritava nos alto-falantes, vamos estudar, vamos pra escola, que estudar é coisa boa. Vamos mostrar pras patricinhas e pros mauricinhos que as feras feridas não são comédia. Eu acredito na ressocialização do ser humano. Acredito que o Estado vai cumprir com a Lei 7.210, principalmente com o trabalho, para dividir a renda do trabalhador pra sua família, e que essa pessoa vai sair do sistema prisional para dentro das muralhas das universidades, e para ser vitorioso. Em Cristo Jesus é o que eu tenho fé. E aí E aí Obrigado.